Atalagar todas as informações, ver a fonte, a parte disso, onde surgiu, qual foi o momento, os principais personagens. Aí a gente tem aí um dos principais personagens que você arranja o fio da meada, Luiz Gonzaga. Ah, aí ele já vai puxando. Aí você tem Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, você pega essa galera todinha e vai colocando. Aí você tem Anastácia e vai embora. E aí você pega, e aí você tem hoje uma inclusão da dança. Então ele não é só isso, ele é a cadeia produtiva do forró. Então quando eu tenho o forró quanto música, eu tenho o luthier. O luthier é aquele que produz, que mexe com os instrumentos, exatamente. Então eu tenho lá, onde que ela se começa? A sanfona, a bomba e o triângulo. Sim, a base. É a base. E aí eu tenho a dança, que aí ela vai colocando como elementos para poder ir ampliando essa parte de conhecimento e essa busca. E aí é o lúdico também, né? Exatamente. Aí você vem com a produção, os espetáculos, a organização. Então são 12 anos buscando. É você pegar e falar assim, pô, forró. Aí tem a galera que vai pro forró e vai pra uma dança. Cara, o forró, pra gente que tá na coordenação, ele é além disso. Sim. Ele é a luta por políticas públicas. É esse momento em que ele se torna patrimônio, é aquele momento que a gente agora consegue assegurar isso daí. A gente coloca que o governo do estado, por exemplo, ele começou com os editais, na época, lá, cerca de 10 anos atrás, ele era simplesmente entre 500 e 1 milhão de reais. Hoje o governo do estado consegue distribuir 14 milhões de reais pra cultura. Oh, mas é bastante. Então, hoje você consegue trabalhar com a multiplicidade disso daí e só no campo do material, do patrimônio material e imaterial, são cerca de quase 3 milhões de reais. Sim, sim. Entendeu? Só pro preço daí e a gente saber que a gente tem essa possibilidade de poder participar dos editais, fazer a captação de recursos e colocar isso pro público de maneira gratuita. Sim. Sim.